Rapaziada, eu estava assistindo o Jujutsu e estava pensando aqui como é estranho a Maki sempre ir atrás de Yuta. Será que ela sente alguma coisa por ele? Eu não sei, veja essa cena dos dois falando sobre seus sentimentos. Sabe, Maki, eu queria ser assim como você. Eu quero viver assim, firme e forte.